E aí galera, bem-vindos a mais uma partida aqui de Overwatch. Eu vou estar jogando de Torbjorn. Aqui no... Lembra aqui o que play, normal? Tem alguém lá em cima. Um riddle. Levaram minha torre. Preciso de cura. É, eles levaram o ponto aqui. Vou pegar aqui uma cura. Meu Deus, eu quase morri agora. Protocolos de cura em... Obrigado! Contato visual com... Mostra pra eles o que você sabe fazer! Começando a temperatura! Solta a tia! Bom, tô com um ult agora. Vamos resolver logo isso. Juntem-se a mim! Fizinhos de cura. Minha torre lá fazendo... O trabalho. Fizinhos de cura. Tô capoeira aqui mesmo. Tô capoeira bem ali no cantinho, pra você pegar a galera de prevenida. Minha habilidade suprema está carregando. Ah não, se é no M2 aí é fácil. Mano, eles tão levando... Nossa, meu time todo saiu. Não, vamos tentar uma vitória aqui na próxima. E eu tava de último. Nossa, quatro medalhas de ouro. Eu vou botar em mim mesmo, porque sou desses. Não, eles me jogaram no meio de uma partida aqui. Eu vou fazer isso, vou colocar o Torbjorn no ataque também. Construir pra destruir. Tá bem carregado ainda o personagem? Espera só um pouquinho. Pra carregar todo mundo. Valeu. Dead Rack, preparado! De volta à luta! Vai, vai! Vai! Vim! 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 E o time todo está aqui, não está aparecendo. Vamos lá ver se eu consigo jogar tudo ali E aí a minha torre tá viva ainda não tá nada né e eu vou colocar essa torre aqui a gente vai virar a gente vai virar Vou sentar minha torre Estou levando aqui a carga sozinho Estou transportando a carga A habilidade suprema pronta Nossa, eu acho que eu levei essa carga sozinha E a torre fazendo a festa aqui Foi a mesma coisa Acho que a galera começou a sair do time de lá Aí ficou mais fácil A mesma coisa da partida anterior Só que dessa vez o meu time estava na frente E esse ataque de torre Acho que eu peguei 4 medalhas de ouro de novo Tá na Ana aqui Porque ela pegou cura Eu respeito quem pega cura em quick play Mas tá aí, 4 medalhas de ouro de novo Mas é isso aí galera Valeu por quem assistiu até agora Foi só uma brincadeira aqui de torre Eu não sou nem torre Eu não sei jogar muito bem de torre Mas deu pra brincar aqui um pouco Então se você gostou Dê um gostei aí Clica no like Se inscreve no canal se você não é inscrito Eu vejo vocês na próxima Valeu